Fala, gamer! Eu sou o Nivaldo, seja bem-vindo ao meu canal e o vídeo de hoje é bem stonks. Como ter vantagens, como ganhar coisas de grátis com o Game Pass Ultimate. É o xCloud te dando esse mês 3 meses de nitro para o Discord de graça, galera, só por você ser assinante. Tem outras vantagens que eu vou mostrar para vocês. Está direto no aplicativo do Game Pass. Se você entrar lá agora, você já consegue recuperar essas vantagens e fazer uso delas o mais rápido possível, porque senão ela perde, ela expira. Todas elas têm data de validade. Então se inscreve no canal, deixa um like e aprende aí como é que faz para você recuperar esses itens e ganhar coisas de graça, porque todo mundo gosta, né? Pessoal, eu estou no aplicativo do Game Pass, beleza? Está aqui os jogos, eu posso jogar, sou assinante. Olha a Quake, que legal, galera, que nostalgia poder jogar Quake. Então, padrão, tá? São os últimos jogos que eu joguei, a lista do que tem para jogar e beleza. Quando você clica aqui no teu perfil, né? Aqui nesse ícone, aqui embaixo, no ícone do meio, no meu caso é um dinossauro, porque foi o avatar que eu escolhi, mas cada um tem uma assinatura diferente, né? Vocês vão ver que a gente tem aqui a assinatura Game Pass Ultimate, que renova agora de 11 do 11. Aqui tem os pontos que eu já tenho. Esses pontos você pode resgatar prêmios pelo Microsoft Rewards. E esses prêmios incluem até mesmo crédito para você usar na loja da Microsoft ou comprar o Game Pass Ultimate, para você ter uma ideia. Mas o que eu quero mostrar para vocês são as vantagens, tá? Aqui você consegue resgatar um pacote de sobrevivência para o Fallout, para a PC, um pacote de sobrevivência para o Fallout, para o console, que daí vai servir ele também para o cloud. E olha só o que liberaram. Então, até dia 26 do 4 de 2022, você consegue resgatar 3 meses grátis do Nitro para o Discord, galera. O Nitro, quando a gente clica aqui, ele mostra, né? Você consegue aproveitar os 3 meses, então você vai ter lá, vai poder usar emojis personalizados, vai poder colocar um banner no teu perfil, vai ter avatar por servidor e vai poder fazer 2 impulsos. Quando fizeram isso a última vez, o servidor aqui do canal conseguiu chegar até no nível 2, galera. Isso daí permite que a gente faça a live melhor, envia arquivos maiores para o upload, esse tipo de coisa. Lógico que tem um porém, né? Só é válido para novos usuários. Então, ou você cria uma conta nova, ou caso você nunca tenha sido o Nitro, você clica em solicitar e já é direcionado para você criar essa conta. Beleza? Tem outras vantagens, tá? O Nitro é só uma que me chamou atenção. Joguinho novo, Back 4 Blood. Então, você pode trazer um pacote ali de itens, né? O Battle Hard, né? Tem também o Eternal Return para PC. Runescape, para quem joga aí no celular. Apex Legends. New Genesis. Fallout de novo. E a gente tem algumas coisas bem interessantes aqui. Já foram faladas em outros vídeos, mas é sempre bom lembrar, porque às vezes tem pessoas que não sabem. Disney Plus, galera. Você pode aqui reivindicar essa vantagem e ganhar 30 dias de Disney. Com esses 30 dias você consegue fechar um monte de séries aí que eu tô ligado que dá para fazer aí maratona e fechar altas séries. E também, para quem gosta de música, 4 meses de Spotify, gente. 4 meses é coisa demais. É um terço de um ano com o Spotify Premium. Então, assim, você consegue escutar música, consegue escutar podcast com a sua assinatura do Game Pass, sem gastar nada mais por isso. Então, olha só que beleza. Enquanto você tá aqui jogando um Ark, enquanto você tá aqui jogando um Bungie Doo, enquanto você tá jogando um Dragon Ball, um Street of Rage, você pode estar escutando seu podcast preferido ou sua música preferida e depois vai lá no Discord usando o teu Nitro para ostentar em todos os servidores que você participa. Beleza? Dica rápida para você, mas que é bem legal para quem ainda não aproveitou. Valeu, te vejo no próximo vídeo.